salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje é mais um o baro tá na área nosso comerciante darvo tá na área e vamos ver o que ele trouxe de bom para gente antes continuar com o vídeo aquele velho recado se inscreva no canal se você não for inscrito dúvidas dicas sugestões deixem nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês e caso queira apoiar o canal o canal tem seja membro tá pessoal valor simbólico e vocês vão estar me motivando a trazer mais conteúdo para vocês então vamos nessa vamos ver que o baro trouxe aqui de bom interessante interessante opa já tô vendo três mod primes então vamos lá primeiramente trouxe a relíquia axi m5 que é para quem quer a magnus tá aqui você vai pegar magnus prime cano receptor e diagrama tá interessante para quem quer concluir a arma magnus temos o prime pressuripoint que é é excelente mod prime tá pessoal finalmente um mod prime que vale a pena pegar trouxe uma seandana prisma né aqui assim andando a prisma até que é interessante tom trouxe os ombros tá quimérico estilo grinias trouxe pernas trouxe peitoral trouxe é o cobrou tá armadura por seu cobrou armadura armadura do baro trouxe uma sugata aqui tem que você equipa nas suas armas cortantes tá pessoal nas suas armas corpo a corpo tá trouxe uns brincos para o seu operador ou peregrino trouxe a seandana que é o conjunto completo tá quimérico tá pernas ombro peito e se andando a zephyr skin imortal o a skin do arco tá pessoal isso aqui é um skin não é o arco trouxe a zlok que é uma excelente arma tá até mesmo para você o par maestria trouxe a skin da sua orbital trouxe um glifo trouxe decoração para sua orbital trouxe um modo de arco esse modo é interessante para quem gosta de jogar de arco para cada acerto que você causar ele causa mais 100% de tiro múltiplo só que ele retira a sua precisão em 180 tá pessoal e ele acumula até quatro vezes o que é muito bom mesmo é um modzinho excelente para quem gosta de jogar de arco trouxe outro brasão tá trouxe é a skin da espada longa tá tá aqui a skinzinha para vocês mas outra demais trouxe é o leque da titânia tá essa aqui arma de assinatura da titânia o que é bom esse esse arco tá esse leque tá ele é muito bom mesmo causa um dano até que legal trouxe é decoração beleza e trouxe um prime ponte blank para suas escopetas que dá mais 150 por cento de dano outro excelente mod prime e trouxe o prime de flow que dá mais 185 de energia máxima o que é excelente outro mod prime bom isso aqui é a sugrata que você equipa nas suas armas mili tá pessoal é como decoração trouxe a tempo royale que é de lâmina pesada tá pessoal lâmina giratório isso daqui é excelente essa postura para lâmina pesada tá um exemplo a galantime isso aqui você usa na galantime tá uma postura areia de de dinaros e can efêmera caminho de fai pessoal esse baro veio bom tá pessoal devido os modos prime por mais que eu já tenha e quem já tem vai dizer que que é ruim mas não pessoal esse baro veio bom porque veio três modos prime excelente tá o prime pressuripoint o prime ponte blank e o prime de flow o que são excelentes modos que a gente usa bastante em quase toda build então pessoal recomendo de verdade para o que você está fazendo e foque nesse baro tá não deixe esse mod nem esses dois passar porque você não sabe quando eles vai vir de novo tá então para o que você tá fazendo foque em também farmar ducato para você tá indo pegar esses mod está porque esses mod vão fazer uma diferença gigantesca na build de vocês finalmente o baro trouxe três modos prime bom tá dessa vez eu falo os três modos prime são bons tá pessoal então não perca essa oportunidade e pegue os três tá então é isso que o baro trouxe lembrando que para você comprar no bar você tem que ter ducatos como você consegue ducatos farmando peças prime e trocando ela nesses equipamentos só cuidado para você não vender o item que vale mais por platina por ducato tá eu escolho os itens vou colocando lá embaixo vai somando o quanto de ducato vai dando os itens que eu estou vendendo tá então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aproveite esse baro pegue esses três modos prime não deixe passar tá pessoal muito obrigado valeu e falou